Bom dia, a campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1 termina hoje. Em Mato Grosso, cerca de 60% do público-alvo já foram imunizados. Mas a Secretaria Estadual de Saúde está orientando os municípios a continuarem a vacinação da população dos grupos prioritários, até que a meta seja atingida. Os postos de saúde da capital estão cheios de pessoas sendo imunizadas contra a gripe influenza. Tem que vacinar, se vacinar vai ficar doente, né, minha filha? E a tendência é que nesta sexta-feira fiquem ainda mais votados, em vista de ser o último dia da campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1. Até o momento, Mato Grosso vacinou 60% dos grupos prioritários, que são os idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, indígenas, pessoas com comorbidades e as privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Apesar do fim da campanha, os postos de saúde continuarão vacinando enquanto tiverem doses. O objetivo é que todos os municípios tenham mais de 80% de vacinação. O mais próximo possível de 100% que vai ter uma proteção dessa população, desse grupo prioritário. O Ministério da Saúde já encaminhou 100% das vacinas destinadas a Mato Grosso, que corresponde a 750 mil doses. Conforme a Secretaria de Estado, todos os municípios matogrossenses estão abastecidos e não há nenhum registro oficial de falta de vacina em algum posto. Como a gente teve essa questão da vacina vir parcelada, essa vacina tem alguns municípios que recebeu essa semana, então elas vão estar tendo acesso a esse último lote e vão estar fazendo agora. A maior cobertura vacinal no estado até agora é em Sinop, com 73,4% dos grupos prioritários vacinados. Na sequência, vem Joara, com 71,3% e a Baixada Cuiabana, com 67%. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou quatro óbitos por H1N1 em 2016.